De segunda a segunda chai naquela função Com os cara 24 horas é alguma missão As periquete se esquece que eu já saí do grupo Receber a notícia e ficar um mês de luto Sem nenhum puto no banco, nem sei se a conta ainda existe E tem uma fada de Cadillac que ainda tá triste Sem empresário, honorário, ninguém pra me ajudar Mas em seis meses saí e fez o bagulho andar Roupa chique, não! Meus pano é tudo falso Comprei na ponta de estoque que lá que é mais barato Cara e coragem, corre a atitude, não espero ver Sou da turma dos magi que eu faço acontecer O beat é pesado, sintético, dessa vez tem que ser Pra tocar no clube, eu pula lembrando de você Picha aí, escreve música nova todo dia E não é falando de carro, dinheiro ou de mina O baixinho gigante, pensa que sumiu Pra quem duvida ou vai, pra puta que pariu Eu quero mais é que se foda, sou mais eu e a rapa toda O resto é resto, não importa, eu quero é que se foda Sou mais eu, sou mais eu, falei sou mais eu Eu quero mais é que se foda, eu prefiro eu Sou mais eu, sou mais eu, falei sou mais eu E o empresário de merda pediu quem é Reda do me, Reda do me, we on some other shit bitch Reda do me, Reda do me, we on some other shit bitch Reda do me Every time I spit again, dudes better know I'm here to win it Innocent civilians leave before this incident MSB about to shut the whole place down Yo, Young J, Young Star, bring that real sound And I'm action prone, act alone, just give me a microphone Stage B is my battle zone, shootin' at him, Al Capone The worry kid, rap is home, in the north, where we stay In the south, they innovate, so we hittin' in the states Tours and shows, 24-7, rap is all my melody Something that's embedded in our system Yep, Geneo, tell me, smoke by the morte Nugs like chayotes When it comes to this rapping shit, it be my esported Rapping my insignia, MSB superior Crazy like delirious, insane like we serious The flow is so mysterious, when I'm crunk, I'm sincere And I holla, I'm in here, I'm in here Sou mais eu, sou mais eu, falei, sou mais eu Eu quero mais, é que se foda, eu prefiro eu Sou mais eu, sou mais eu, falei, sou mais eu E o empresário de merda pediu quem? Rather do me, rather do me We are some other shit, bitch Rather do me, rather do me We are some other shit, bitch Rather do me Just another immigrant emerging from the fog My ass is past the league, I'm never living by the law But yet accomplished things Mill City barely ever saw Jumping on tracks and collapsing for slack A young star, all the homies' heads is bopping The bitches' ass is rocking to tape So this pretty hot and the album's gonna be put bopping We told you we never stopping Rap games, the change became insane Pensive up hip and of course my brain consists of making music That I am and I tiptoe making music That's my thing, fight or wait, I'm in a bottle of soul After every show, I'm on a topless, oh And after every song, I'ma let one more From the club to the studio I'm banging tracks, nigga, banging hoes Standing for the cash, I'm getting that dough Coming up for sure we never done before Listen to hip-hop nations, whoa And let's speak, congratulations, yo Play this rap and let me tendo Got this shit on lock, so we good to go Fuck a green card, I'm in an ego From the green to the box, we got right slow Slow, 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 slow A CIDADE NO BRASIL